Tô aberto. Não, é o F. É Closed Beta, né? Ô, mano, é muito inteligente esse bagulho dos caras ter feito um mapa gigantesco e cada hora ir cedo uma parte dele, tá ligado? Muito da hora, mano. Gênis. Não, mas é tipo, todo jogo é um jogo diferente. Eu acho que é isso que ele quis dizer, porque num lugar diferente... É, exatamente. É como se fossem vários mapas, tá ligado? Vamos pra... Bom, eu tenho um carro de habilidade suprema, já dá pra andar um... Vou nem marcar aí. Nossa, vai ter muita gente ali... Na mansão ali? Se eu tava roubando, deve cair muita gente. Mas eu vou cair, vamos cair lá, vamos cair lá. Aonde? Pinga, pinga. Pinguei, pinguei. Amaral. Aqui? Opa, pô, então já pulei. Meu amigo. Cai mais pra beirinha de lá, todo mundo? Nessas aqui de trás? Pode ser. É só pra PC, mano, por enquanto. Não sei se os caras vão lançar. Isso é um erro gigantesco, cara. É... Esse é um tipo de jogo que, por mais que eu curta, velho... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. É um jogo que pra investir tempo é complicado, mano. Porque, velho, é muito limitado. Principalmente no Brasil, só PC. Dá uma voltinha pra cair na... Na porta da casa. Tem que ir manobrando aqui. Ah, pode pular janela também, né? Tem pro... Aí. O que é planar? Miora, na segunda queda eu já acertei a casa. Opa. Nossa, SKS não, velho. Peraí. O SKS tava tão forte no pub. SKR? Hum... Doze, não. Meu amigo. Ué? Ah, tá. É o controlezinho. Ok, igual de no pub também, cara. Quando você já pega ela vazia. Eu acho mó zoado. Às vezes eu esqueço. Aham. Isso é horrível mesmo. Com arma vazia. Parafuso. Oh, achei um quitão, cara. Meu amigo. Isso é até raro. Fica de olho que eu acho que mais pra frente aí caiu gente já, né? Ah... Mira 2x. Isso aqui eu vou botar aqui. Isso aqui. Tô indo pra essa casa aqui. O que isso aqui faz? Ah... 35% de ruído de passos enquanto caminha. Ó, tô. Ah, também achei um. Tem uma car. Vamos. Isso aqui faz o quê? Defesa. Hum, tá. Show. Não dá pra craftar e... E apanhar o Zito ao mesmo tempo. Não, é realmente. Isso é melhor que a minha. Não faz sentido mesmo. É igual? É igual. Que que é isso aqui? Rapaz... Uma AKM heroica. Alguém? Dourada? Nossa, eu quero. Eu acho que tá dourada porque... É, amo que tu dá mais dano não. Que isso? É com vocês, não? Não, não. Eu só tô testando, só. Foque-se os seus testes. Claro, irmão. Na hora que eu chegar a dar um fight, eu sei o recorde com o controlar, né? Ó. Ou pelo menos se arma é burst. Eu fiquei... Eu fiquei dando... Isso é igual pub, mano. M16 burst, M4 automático, SKS semi-automático, tudo igualzinho pub, velho. Se eu jogo pub, é muito simples. Mas eu tenho uma chave de carro aqui. Bônus de sobrevivência. É um pub de melhorado? Mano, eu acho que é um pub de diferente, vai? Vamos falar assim, porque eu não sei como tá o pub hoje pra falar se tá... Esse aqui é melhor ou não. Meu amigo. Não dá pra... Ah, dá pra trocar de colete, né? Como é que eu já gosto de coisa de fora? É, dá pra trocar. Então você arrastar pra fora. Pra fora ali da coisinha. Tá, calibre 12. Beleza. Tá, eu tenho um amplificador. Peraí, por que eu tenho 4? Chocolate. Eu adoro chocolate. Amplificador eu tiro no espaço 4. Tá, aqui tem uma... Peguei aqui uma... Uma sniper. Deixa eu ver isso aqui. Eita, porra. Eu tinha catado uma... Ok. Sniper, eu não achei, né? Tá, mochilinha e tal, beleza. Tô fazendo uns pericoticos aqui, rapaz. Dinheirinho no bolso. Pega dinheirinho, né? Dinheirinho, pega. Se alguém achar uma sniper aí... Posso? Vou ver se eu utilizo isso aqui. Esquiva automática em pé ou agachada? Não sei lá como é que eu uso isso. Chila. A cara aqui, ó. Podia falar alguma coisinha quando eu marcasse, né, mano? Pingar, pelo menos no barulho. Mais alto, sei lá. Plim, plim. Cadê? Você marcou? M4SK, agora eu não sei. Marquei. Ué, pra mim mostra... Mostra duas arminhas só, né? É, não mostra exatamente qual que é. Tipo, como se fosse duas pistolinhas. Não sei se... Eita, peraí. Pit de emergência? Repera imediatamente 100%. Que isso, que magnífico. Pô, louco. Isso aqui é forte pra cacete fabricar. Barra de velocidade, energia... Ele tá usando biguar, né? Eu. Ok, então agora eu quero fightar. É mesmo? Tá puto? Eita, nossa, tem uma vector heroica aqui, irmão. Heroica? Heroica. Linha de cobre, prego... Não, não, pra pegar, mano. M4 aqui. Nossa, que fecha a sniper aí, cara. Parafuso. Vira 2x aí, ó. Pedaço de vidro. Mantenha com a modizada para fabricar os equipamentos. Fabricar. Eu fabrico um pedaço de vidro? Suprimentos Wander. E eu consigo... Óculos de visão noturna? WTF, my boys? Já sei. Ó, tem uma... Ó, essa aqui é azul. Que diabo é isso aqui? Uma SKS é azul aqui onde eu tô. Aceito. Óculos de visão noturna. E agora? O que eu faço com isso aqui? Marquei. É, esse troço é estranho de marcar, né? Nada. Foi. Ah, tem o dano ali do lado. Ele dá uma carregada no dano? Hum... Interessante, interessante. Bônus de sobrevivência. Habilidade suprema adquirida. Quarto das crianças. Mano. Odeio isso, cara. Mira 4x aí, ó. Fabriquei um GPS. Minério de ferro. Mira 4x. Peguei uma bunda. Essa bunda ainda coloca em algum lugar? Bunda não. Que isso, bro? Nem te conto hoje. Ó, tem uns bagulho aqui, ó. Que eu abri o meu negócio aqui. Tem... Tem um monte de item lá, velho. Car... 180. Ih, o drop caiu dentro da casa? Não sei. Eu marquei um bagulho ali que tinha shield 3 lá. Uns bagulho louco lá. Nossa, mano. Tô da hora. Ok, mano. É isso. Fabricar. Bola de metal, chapa de aço. Eu tô dolanhado, porque... Prodair de subir no máximo 3 níveis. Vamos lá. Tô abrindo a caixa aqui, bola boa. Tá curtindo o game? Cara, tô aprendendo ainda, né? É um capacete micharunga esse? Pô, só veio isso aqui dentro? Ah, tá. Pô, eu tô com muita cura agora. Bagulho louco. Enfim, vamos lá. O que é esse barulho de água aqui? Alguém? Não sei. Acho que não foi errado. Não. Eu acho que é só água mesmo, né? Tipo, mexendo assim. É, só água. Isso, isso. Nossa senhora, que zoom é esse? Tô bem também. Nossa, mano. Isso aqui é meio bad, né? Não é igual o Apex que você vê dos lados ali, ó. Você abre e continua andando, mas não tem jeito de você enxergar. Entendi. Já é uma melhoria no jogo aí, tem que fazer, mano. O que é isso aqui? Entendi. Ok, eu vou andar agora. Foi. Vai andar? Tô atrás aí. Ah, sim. O loadout ali eu sei. Deixa eu achar uma Apex no começo do game, cara. Delicinha. Deixa eu ver isso aqui enquanto o Fox caminha. E o gráfico? O que vocês acharam? O BID total. Eu tô no mínimo aqui, né? Mas tá com 130 pés. Mas o estilo de desenho é diferente, né? Ele parece um pouco mais cartoon, mano. Pelo que eu me lembro, assim, saca? Aham. Ué, aquilo ali é alguém? Ali, ali, ali. O que é que é? Na rua. O que é ali? Ah. Ah, ali, ó. Morreu. Vem comigo, vem comigo. Finalizei. Acho que eu tinha finalizado já. O que é esse cara? Opa. É pro zero. Ali. Ali, o cara tá atrás daquela pedra ali que eu pinguei. Nossa senhora. Dei uma bigornada nele. Recarregado. Eu vejo. É, ele tá atrás da pedra ali, mas... Ah, tá subindo. Tem um 230 em cima. Tem um subindo lá. Ele tá rodeando por aqui. Mas é fightando com outras pessoas. É. Eu vou avançar, velho. Vai, então pera. Tem que ir juntos aí. Porque um que... Tô rilando minha vida. Tomei um tirinho. Peraí, peraí. Nossa, peraí. Será que... Eu não sei se aquela grade passa a tiro. Tá, acertei uma na grade, mano. Passa não, velho. Passa não. Tá lá no high, ele. 235. Tá agachado atrás da grade. Melhorar a carta. Pronto. Bônus de sobrevivência. Tá comigo, por aqui. Som aqui, onde eu tô. Alguém deu a volta. Aqui, aqui. O cara que... Atrás da pedra aqui. Do roxo? Fala o nome da cor. Fala o nome da cor. Número 3 aqui, meu. Tô rushando nele. Vai dar bom? Não sei. Down. Down não. Deitei. Tá em cima ali, ó. No 210. Tô procurando. Tô procurando. Tô tomando o Costa? Não. É 210, 210. Achei, achei, achei. Cetei ele. Que é isso aqui, mano? Atrás da casa. Do 245 pra mim. O que é isso? Nossa, sensibilidade tá muito alta pra mim. Ele tá descendo pro 255. É, abatilando. Ele passou à esquerda do Pox. Morreu. Vou avançar, vou avançar, vou avançar. Tem outro Square aqui em cima, tá? Tá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. O gelo já vai andar, hein? Dez segundos. Eu tenho carro pra pedir aqui. Vamos descer, vamos descer agora. Tá. É, tá longinho hoje. Se tiver um carrinho aí, lança a Braba. Pera aí. O que que tá escrito aqui? Essa habilidade deve ser usada dentro de um veículo. What? Ah, não. Então é... Não, 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 não. Aqui, aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó. Tá. Conta aí. Cadê o Nobite? Estou aqui do lado. Vou descer pra aí. Entrou? Entrou? Não? Bora. Entrei. Saiu da safe e já sai do carro. Aliás, entrou na safe. Não para, não para exatamente aqui, não. Vou parar aqui nesse cucuruto? É, tá bom aqui. Ah, já tem gente na nossa frente. Aqui, aqui, ali, ali. Ah, esse aqui é você. Tem aí atrás, atrás. Tem cara atrás dessa pedra aqui, não? Sim, aqui eu matei um, aqui, assim. Matei um atrás da pedra aí também. Vou pro pro... Pro... Pro ony aqui e vou rilar. Eu também. Minha sense tá muito alta ainda. Jesus do céu. O colete dele tá todo fudeiro também. Não, eu jogo assim mesmo. A K é... S é... Não, pelo amor de Deus. Eu tô até de 12, mano. Isso é som de passo? Caraca, eu tô até mortal, mano. Que isso, bro? Tem cara aqui, ó. Nos 50, correndo. Aqui tem mais fora da safe. Deixa eu ver se não tem. Tá. A queda não existe, mas eu... Impressão de tomar uns tiros de lá. Que isso, mano? Ah... Emergência. O gás, o gás. Caraca. O gelo. Vai ter cara na... Ih, tem cara na direita e esquerda, eu acho. Pegou uma mavra aí. Cara, eu tô tomando da esquerda. Ah, esquerda, esquerda. É isso mesmo. Vou descendo aqui mais pra onde o Pox tá indo aqui. Tá. Pegar aquelas pedras ali, aqueles louvus ali de baixo. Eu tinha que pegar aquela 4x lá atrás e deixar na... Se eu tomar um tiro, eu caio. Um 13 de vida. A gente vai ficar no negativo aqui, mano. Você tem alguma coisa? Kit? Tem, tem. Não, bandagem. Valda, bandagem. Ó, kit no chão. Não sei como que reparte aqui. Ah, já vi. Não, não é isso. É contra, eu acho. Deixa eu ver. Aí você arrasta ali. Peguei, peguei, peguei. Tá aqui já. É. Ih, peguei não. Dois, 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 dois. Chão. Peguei. What? Mano, tem lá pro 5 também, eu acho, velho. Tem um cara aqui na pedra, velho. Ali, peraí, ali. Ali o quê? Roxo? Fala, roxo. Fala, roxo. Sempre fala isso. Ele voltou pra... É muita marcação, cara. Bônus de sobrevivência. Mano, em 37 segundos eu sei fecha, tá? Já vi. Mano, a gente tem que andar, cara. A gente tem que andar nesse negativo aqui, ó. Na amarela, amarela. Eu posso pedir outro carro, mano. Não, não. O carro agora não é bom não, mano. Tem muita gente viva ainda. Rapaz, não tem como subir aqui, não. Não. Tem cara na ponte, eu acho. É, hein. Tá marcando lá o do Marco. Quando ele atira. Vou tentar subir, mas vai ter gente até da gente. A gente tem que matar esse cara aqui logo. Nossa. Tô avançando. Pera aí. É que tem, gente. Duas. Nossa senhora. Mas o cara tá muito aqui. Nossa, tem muita gente costa, cara. Sim, 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 sim. Ó. Passou, já passou. Passou. Costa, ó. Marca 245. 245. Tô na ponte, tô na ponte. Ah, eu vou morrer. Mano, vai pro barco. Vai pro barco. Vai pro barco da ponte. Passa, passa. Vai pro barco da ponte. Vai pro barco da ponte. Dá, dá, dá. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Não, morreu, morreu, morreu. Não, não, não. Morreu não. Morreu. Tem que ficar aqui, velho. Dá pra jogar um negativo. Dá pra gente aproveitar esse negativo aqui. Onde tem cara, mano? Não sei. Na, no 260. Ah, tá na... Você é reto aqui, então. É, eu tô safe pra resan. Ah, mas eu... Ah, mas eu... Ah, ah... Ah, tô finalizando você de perto? Não, não. Tem um outro cheiro pra chegar. Agora finalizou, agora finalizou. Então não tem como jogar aqui, não. É. Não tô vendo mais ninguém, velho. É, eu também não. Olha, fica cuidando aqui embaixo. Cuida embaixo, cuida atrás, cuida atrás. Meu cano, cara, aqui? É um drop atrás de mim, aqui. Ué, estão em cima da ponte, né? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Derrubei um e caí. Derrubei um. Nossa, foi finalizado, velho. Você morreu hoje? Morrei. Você nem falou? Ah, morri agora, acabou. Você já tinha caído. Nossa, partidinha foi legal, cara. Caraca. Entendi minha ult ainda. Qual era o nome dela? Era o quê? Não sei, é o de sniper. De sniper. Nossa senhora, eu tô reduzindo a beça. Eu acho que tem uma ali específica. Uma sensa específica pra sniper. É, tem sim. Só se habilitar lá. É... Controles. Sensibilidade de mira precisa. Pode diminuir bastante isso aqui. Muito da hora, muito da hora, muito da hora. Acho que pode diminuir também. Acho que é assim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.